É sempre muito maravilhoso, né? Demais, gente. A Renata sempre com ótimo atendimento aqui, com os melhores produtos. E, nossa, eu amo vir aqui, né? Porque é demais aqui. Tudo feito com muito amor e muito carinho. Gostaria de parabéns à Renata, né? Ela sabe o quanto eu gosto de vir aqui e o quanto ela é guerreira, batalhadora, né? E que ainda, que vá muitos anos ainda, cada vez fique melhor do que já é, né? Eu e minha esposa, a gente é frequentador assíduo aqui da Vital Wine, já desde quando ela tinha loja ali no centro, né? Então, quando ela abriu o espaço aqui na Vila Blend, foi bem legal. Sempre que é um espaço muito democrático aqui e a Renata aqui, a Vital Wine, enfim, ela traz uma gastronomia diferenciada aqui para a cidade de Gaspar, né? A questão é dos drinks e dos vinhos que a gente gosta bastante de tomar. Então, é uma opção muito diversificada que a gente tem aqui na cidade. A gente frequenta bastante, gosta bastante aqui do espaço. Pra gente, é uma alegria, né? Que além de cliente, né? Que a gente é da Vital Wine, somos amigos também, então a gente fica muito contente pelo sucesso dos amigos, né? É bem gratificante acompanhar. Eu diria pra vim, pra conhecer. É uma gastronomia muito boa, pra quem gosta de um vinho, pra quem não é muito do vinho e tem os drinks, né? Enfim, é bem legal conhecer o espaço. Bom, acho que eu fui um dos primeiros clientes aqui da Renata. A gente acompanha ela já desde o início e a gente fica muito feliz porque é sempre muito bom, a gente sempre é muito bem atendido, o pessoal aqui tá sempre disposto, sempre... Somos amigos também, né? Então a gente sempre vem prestigiá-la e a culinária é muito boa, bons vinhos. Estamos sempre aqui com ela. Não, a gente fica feliz porque sempre é muito bom, né? Quando a pessoa tem um negócio, ela prospera. Isso traz satisfação pra gente. Venha degustar as nossas delícias aqui na Vital Wine. Saúde! Um brinde aos quatro anos!